Primeiro sábado, o Botafogo, o Vasco, o Vasco, o Vasco, o Vasco e a terceira volta atrás. Será que o Vasco correge para que o Vasco vai cagar esse ano do Botafogo? Mas a gente vai ver agora, naquilo que a gente chama de momento, o princípio da prova. É a hora que o Vasco vai ver na terraúdo, e o que o Vasco vai ver na terraúdo. O Vasco vai ver na terraúdo, e o Vasco vai ver na terraúdo, e o Vasco vai ver na terraúdo, e o Vasco vai ver na terraúdo. O Vasco vai ver na terraúdo de Saladão. O Vasco ano pode ter o aqui, o Vasco vai ver na terraúdo, e o Vasco vai ver na terraúdo da Supervieja. As minhas Gerais tem um ilk de 2%. O Vasco temos uma alta alta. Aось já está em volta para o governo do Vasco, e E vem da prova, o final é a sua solidariedade, na primeira vez que eu quero, é uma experiência de forma real que é de hoje. É que isso é nossa prova, mas não é que o que vinha da forma da liderança. Cega o Botafogo, soca para a prova do final. Tem que dividir a pressão, também existe 150 metros de prova. É como o seu final é, que é o Botafogo na frente, pequeníssima verdade. O Botafogo tem pequena verdade com o Wesley, da segurança e da consciência. Abre verdade, abriu, quer dizer que ele é filhinho. Assiniu a liderança e tudo na frente, Botafogo. Botafogo, ar na frente.